No Teatro Rio Vermelho, aqui em Goiânia, espectadores serão estimulados a se emocionar mais uma vez com a forma como Bela e Fera se envolvem. No teatro, as cortinas se abrem para revelar o que será o espetáculo. Um ato simbólico que demonstra a importância do interior do que vai acontecer ali. Tudo a ver com a mensagem da peça A Bela e a Fera. Que traz à tona sempre a discussão de se olhar para dentro. Num determinado momento da peça, a Bela se apaixona pela Fera independente da aparência que ela tem. Uma peça que já foi contada diversas vezes, reexibida muitas vezes, mas que as pessoas ainda gostam muito de ver. Estou aqui com o Alexandre Bizinotto, que é produtor. Por que trazer mais uma vez a Bela e a Fera de São Paulo para Goiânia? Essa peça é muito bonita, muito lúdica e realmente emociona a todos. Não só crianças, mas o público mais velho também que está presente. Lembra, é um clássico, né? As músicas do espetáculo serão executadas por uma orquestra. Trinta pessoas entre atores e músicos vão recontar o amor de Bela e Fera por uma hora e vinte. Com muitos efeitos em vídeo, o teatro quer surpreender até quem já viu o filme. A partir do momento que começa a história, entra a música com essa orquestra que fica muito bonito. Realmente vale a pena demais, gente. Tchau, tchau.